Tô usando o pessoal, mas continua aqui firme e forte O jogo que tá me entretendo essa madrugada, corte mais VOCÊ ESTÁ PRONTO CAPITÃO! Que que foi isso mano? VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A MISSÃO CAPITÃO? Eu acho que sim cara VOCÊ SABE QUAL A MISSÃO? É uma longa missão e um desafio 24 horas Fazendo o que? Jogando Sem parar E agora que o desafio foi lançado, pra quem não tá entendendo nada O Neox hoje vai ter que ficar 24 horas jogando jogos online, videogame, o que seja O que a princípio parece um desafio bem bom, só que eu sei que depois de um tempo isso vai ficar um negócio meio chato pessoal Porque jogar tudo na vida tem um limite mano, e ficar 24 horas sem parar jogando é meio massacrante É bom, eu posso dizer que eu passei 18 horas editando o vídeo e já morri Mas teve pausa, não sei o que? Teve algumas pausas, eu tive uma hora e meia de pausa, mas eu tive 18 horas de edição, ou seja, eu fiquei 18 horas no PC, entendeu? Entendi, então eu vou ter que ficar 24 jogando sem pausa, sem parar Ou seja, se eu tiver a matemática certa, você vai passar 6 horas a mais que eu em frente ao computador Só que eu vou estar jogando sem parar Posso mijar, eu posso pelo menos de alguma coisa Bom, nesse momento você deve estar se perguntando porque a gente decidiu fazer esse desafio E nada melhor do que uma novidade de um canal de jogos pra fazer esse vídeo Você que não sabe pessoal, eu e o Igor, a gente sempre foi muito próximo aos jogos A gente sempre jogou muito juntos e o nosso canal hoje, Niggle, surgiu por causa dos jogos Então hoje a gente tá criando o nosso canal secundário que vai ser o Niggle CS Por que Niggle CS e ainda não Niggle Games? Porque atualmente, vamos dizer que videogames são fases na vida Você é pequenininho, você joga um tipo de jogo, vai crescendo, você muda de jogo E vai constantemente, conforme você vai amadurecendo, trocando de jogo que você prefere E hoje em dia, no nosso tempo livre, quando a gente tem e tal, o jogo que a gente mais joga e provavelmente o único É CS, CS GO pra quem conhece e tudo mais E a gente gosta muito, e por isso a gente decidiu Já que a gente já joga lá, tá curtindo e tudo mais Por que não gravar e gerar mais uma forma de entretenimento pra vocês? Então se você curte CS GO, pessoal, vai estar pelo link na descrição do nosso canal de CS aí embaixo Pra você se inscrever, acompanhar as vídeos que vão sair lá, que vai ser bem da hora mesmo, pessoal Mas além disso, esse vídeo aqui não vai ser só eu jogando CS Eu vou jogar todos os jogos possíveis, porque senão eu vou enjoar muito rápido Além disso, a ideia também é trazer meio que um experimento social de que jogar muito tempo Não é algo bom pra saúde, eu vou descobrir isso hoje da pior maneira Não é saudável, porque eu mesmo passei lá minhas 30 horas acordadas no dia que eu editei 18 horas E estava começando a ter alucinações De verdade, eu estava ficando maluco Ou seja, hoje o Neox vai sentir isso na pele E aí vai ser bom que a gente vai estar gravando aqui pra mostrar pra vocês E podemos começar o desafio antes que fique muito tarde Porque amanhã o meninão já não vai pra aula por causa do desafio É, eu tenho que voltar pra aula pra poder cumprir o desafio, pessoal Se eu começar agora... Não, isso é muito errado, faltar aula pra jogar Só um aviso, crianças, não repitam isso em casa, ok? Não falte aula e não fique horas em frente ao computador E vocês vão ver que faz mal O que mais que você pode fazer é se inscrever no canal do CS aí embaixo, pessoal Vai dar aquele apoio E se você também não gosta de CS, dá uma chance Às vezes vai lá, assiste que você vai se entreter também E vamos lá agora pra sua... o que podemos chamar? A estação espacial? Ele arrumou tudinho, bonitinho Agora são exatamente... Sim... Sem parar... Aqui em casa hoje é só isso por enquanto Que é a primeira partida Aquecendo tranquilinho Ainda que deu vitória, pessoal Olha que coisa boa Queria aproveitar aqui e passar... É coisa rápida, né? Só pra vocês ajudarem a aproveitar a vitória real e tudo mais Vocês vão lá em apoio criador na loja Digitem neox com 3xzera Pra poder apoiar lá na loja, pessoal Coloca lá o código Porque, né? Pra poder apoiar e ajudar a gente Pra ser vitória real e maravilhosa Mais uma vez Neox com 3xzera É nóis Vamos para mais uma partida Bom, chegamos na parte mágica dos energéticos cafeína E eu sei que neox é tipo eu Ele gosta do Red Bull azul Vamos levar uma caixinha pra ele Porque não é saudável Tomar mais de 5 Red Bulls em um dia Você pode ter uma... Alguma coisa do coração e tudo mais Mas que eu também gosto bastante Então eu vou levar um pra mim e um pra ele Naquele dia você tomou quanto? Só pra saber mesmo? Foi naquele dia que eu descobri que não era saudável Eu tomei 6 Ainda bem que o Mikael estava ao meu lado pra eu tomar o sétimo Porque senão eu ia tomar o sétimo Tô meio triste, né? Porque, pô, o Neox agora tá lá jogando videogame A gente tá vindo fazer com o príncipe Ele vai ganhar Frappuccino, Red Bulls Na mesinha Não, o que mais? Vai faltar escola pra jogar Nossa, a vida que pediu a Deus, né? Mano, eu acho que vai dar problema Vai dedicar, muito É muita cafeína que não acaba mais E aí, Neox, como está a sua vida aí, cara? Ah, tô aqui no compro Já influenciando a minha jogadina aqui agora Caramba Caraca, já tá no comp, nem esperou a gente, mano Caramba, nem esperou a gente pra jogar no comp, mano? Caramba, não, tô bem triste Ó, é o seguinte A gente ligou primeiro pra saber como você tava E segundo pra mostrar que a gente comprou aqui algumas bebidas, ó Como você pode ver Não, a gente quer ser bem legal e perguntar qual sagadinho você quer comer pra se sustentar Não, então o que você quer comer que você já faça, hein? Quando você estiver no PC Não, é com muita cara de pau, né? E ele já tá cagando pra gente Já botou sua na minha Tá bom, aí vai levar uma coisa bem gostosa Valeu Acho que já tá bom, né, Filipão? A gente já comprou muita coisa É isso Vamos voltar lá O cara já tá cagando pra gente Jogou o comp sem nem esperar a gente E aí Depois de uma hora chegamos em casa Venham observar nossa espécie GAMERNOIDES SPOPOQUICOS Nesse que ele pode estar meio... Está em seu habitat Não vamos chegar muito perto Não faça morrer Nossa, ele matou ainda, velho Percebeu nossa presença Percebeu nossa presença Percebeu nossa presença, acorda? Não Você nunca pode distrair um gamer Em seu habitat Ele não pode morrer Se ele morrer ele fica agressivo Ele fica agressivo se ele morrer Até a próxima Ai meu Deus Ai meu Deus Eles estão muito concentrando nesse momento Que a nossa presença não afeta mais Não deixa ele morrer Se ele morrer ele fica agressivo Eita, morreu Meu Deus, cuidado E aí? E aí Cuidado Muito agressivo Você falou que não queria salgadinho Pegamos bem salgadinho gamer Isso é bem gamer, velho Viu? Todo mundo sabe que salgadinho laranja é gamer Tudo a gente definiu que você tem que comer e beber Porque é a parte do desafio Você já tá muito na vida boa Legal que eu já tenho a merda Um negócio apimentado pra você ficar E ficar acordado, entendeu? Aí temos Fazer uma boa estratégia Aí temos um Forto Que é um Energy Coffee Eu não gostei, né? Eu não Temos mais uma energia de 5 horas Você percebe que ele está muito divertido com os produtos Satisfeito? Satisfeito Bom, é isso aí A gente perdeu um amigo agora É, já é Eu tô focado, pessoal Vamos pro sushizinho? Não, deixa eu ir O tempo vai passando aí É 4 e meia já O meninão já está A mais de 2 horas jogando Agora tá esperando Ele vai revezando o jogo, né? Fortnite ou CS? Fortnite ou CS? É, a gente jogou CSzinho Aí já dá aquela quebrada no Fortnite, entendeu? E nada de energético ainda Eu tô tranquilo, eu tô no período casal de jogo ainda Ainda tá na tarde Nada fora do comum Então é isso Eu vou deixar vocês jogando Vou continuar vivendo a minha vida A parte mais tensa do desafio vai ser a hora que entrar o horário noturno Horário noturno Horário noturno Sabe qual é o problema? Quando não tiver gente vai jogar comigo Eita, isso é o grande problema Tipo, agora é resenha Suave, mas depois Mas aí, só tenho a desejar sorte pro Neox É muito bom esse desafio até agora Acho que só uma noite que vai ficar chato, né? Até agora tá bem tranquilo Tá bem de boa, né? E aí Neox Como é que tá aí sua vida, cara? Você já percebeu que já se passaram quase 4 horas, né? Ah, tá suave Tá de boa? Você já se alimentou? Já fez alguma coisa? Eu tô curtindo só até agora Isso Isso não é nada, não Tá com alguém aí no teste jogando? Não, levanta aqui Pois, levanta aí cara que também jogava 11 horas, 15 horas por dia Beleza Mas vai ficar aí o que? Mais 20... Não Mais 20 horas Meu Deus Você não vai conseguir não Tu sabe, né? Oi Floki, tudo bem? Ei cara, como é que você tá? Tudo bem? Tá bem, caramba É problema Tá gravando, o que aconteceu? Hum, não Nunca o problema é nosso amigo ali, ó Sabe qual é o desafio dele? Ah, você não sabe, né? Passar 24 horas sem parar Jogando no computador Não, mas... Dizendo um desafio pra ele É o que você vem aqui pra saber se você já comeu alguma coisa pelo menos cara Fala Hum? Entendi Ele falou alguma coisa? Você comeu alguma coisa? Tá bebendo aí Esse Cheetos aqui Abri um Cheetos Vou ser sincero Hum Eu esperava mais esse Cheetos Ele é... É bonzinho? É gamer, é gamer É bem gamer, né? Cadê a mãozinha? É gamer se a mãozinha tiver sua Ela tá dando aquela chupe assim, né? Entendi É bem gamer isso daí E o Ziz está indo embora, Ziz Pois é, Ziz Estou indo embora, né? Ziz, só de despedida Não é uma despedida Ainda vai ter um final Vai ter uma dancinha aí Eu ia cantar senhorita do nada aqui Então vai, senhorita Nelks, tá no jogo errado, Nelks Tá no jogo errado Tá no jogo errado Tá no jogo errado Ah, vocês me olham nada, velho? Bom, eu saio e volto E o cara continua no Fortnite São 9 e 18 da noite Isso aí pra comer um pouquinho Voltei E o meninão está firme e forte aqui na missão Só que Chegou o momento da gente gravar o primeiro vídeo CS Ou seja, vamos participar desse vídeo com o Nelks E jogar um compzinho pra quem conhece Competitivo do CSGO Que inclusive vai ser o primeiro link na descrição Pra você ir lá assistir esse vídeo maravilhoso O começo desse canal Desse nosso lado gamer de volta E é isso Então aí vocês vão acompanhando Daqui a pouco tem um timelapse Eu cheguei aqui O que ele fez? Vou tomar dois Red Bulls E um Frappuccino Já comeu uns sucrilhos Daqui a pouco ele vai precisar de uns energéticos Que masqueira não Se inscreve no meu canal Meu amigo Ziz, é 24 horas Você não entendeu ainda Ele é um guerreiro, Ziz Parabéns Porque a partir de agora não vou ter mais como acompanhar o guerreiro E continua aqui firme e forte no jogo Segmento de Fortnite Não quer variar então não clique em jogos É, eu pensei mano Mas aqui sei lá 2h12 Ou seja, você já completou 12h Tá na metade Mas até agora foi a parte fácil Agora é que vai ter um momento difícil Se João Caetano for dormir Aí meus irmãos Que todo mundo já foi e foi Eu queria fazer assim ó Eita, não vai poder Seu Filipão já foi Sleip que tava no teste já foi Eu já fui Tô indo no momento E agora só você e o João O Sleip falou que já foi o cacete Ele tá aqui ainda E aí se ele tá aí E ele vai ficar com você Quem vai editar esse vídeo? Hora 999.999 desafio Usando o pessoal Mas continua aqui firme e forte O jogo que tá me entretendo essa madrugada Fortnite Eu nem vi que eu tinha dropado aqui Que eu fui gravar pra vocês Matem um caram Eu nem tô ligando pra essa partida Que eu vim gravar pra vocês Mas é o jogo que tá mais me entretendo Porque é mais suave jogar sozinho Tá ligado? Tipo CS Tem que ficar fechando time pra jogar e tal Tô jogando sozinho Já faz uns 50 minutos Que não tem ninguém no TS Pra conversar comigo Tô jogando sozinho Até que eu tô evoluindo no game Tipo BAY, sabe? Tô jogando sozinho e tal Tô melhorando Não era bom Tô bom ainda Mas tô melhorando Mas o que importa é que agora são 4 e 11 da manhã do dia 20 Já fazem... 14? 14? 14 horas que eu tô no desafio Faltam 10 ainda E essa é a hora E passar Porque é a hora que eu vou tá sozinho Não tem ninguém jogando comigo É... Eu tô realmente só acordado Por causa dos 4 Red Bulls que eu tomei Dos 2 Frappuccinos Eu não pretendo tomar essas coisas aqui Sendo bem sincero, mano Mas o que eu tô sentindo Depois de 14 horas jogando Tô muito cansaço Meu olho tá ardendo Vai dar de cabeça boa Ah meu mano Boa dor de cabeça E ah Eu tô um pouco tonto também Se eu ganhar alguma partida Tá foda Eu volto a mostrar pra vocês Que eu sou bom do game Bom pessoal Tô de volta com vocês Aqui agora São exatamente 7 e 49 da manhã Como vocês podem ver Só que eu tenho que confessar uma parada pra vocês É... Não lembro exatamente que horas Mas acho que era tipo umas... 5 e meia 5 horas E acabei pegando no sono mano E na mesa mesmo Deve ter dormido Uma hora Uma hora e meia Então tipo Eu realmente tenho uma cochilada Me perdoe mas foi muito involuntário Tarde de saco cheio já Lendo pra tela do computador mano E aí Eu só dormi e acordei com um assusto Desculpa, espero que isso não estraga o desafio Mas tô de volta Vou voltar a jogar Não tem ninguém acordado ainda pra jogar comigo Vou ficar sozinho até alguém acordar 8... Não sei fazer conta Tem aqui 6 horas de desafio Eu tenho isso pela frente E continuo no Fortnite É aqui mesmo que eu tô indo pessoal Bom galera, eu gostaria de dar a triste notícia Que eu acordei umas 10 e pouca 11 horas eu acabei de sair do quarto E o Neox não se encontra mais lá Ou seja Minha última esperança É que o meninão tenha desistido em algum momento Não sei que horas da noite do desafio E... O que foi? O que aconteceu? Eu desisti mano Eu desisti mano Que horas? Que horas? Ah mas... Peraí Duque Que amor Era umas sei lá 10 e pouca Com muita dor de cabeça e tolupa Ou seja No final das contas Não completou 24 horas Eu nem gravei Eu tava passando muito mal real mano Eu tava passando pela merda Aquela tela do computador Você parou então 10 e pouca Se você começou as duas Você passou quase 20 horas 20 horas Porque 20 horas ainda é um bom desafio Eu passei 18 horas editando Então eu já sei como é que é o negócio psicológico Você passou 20 Só que o negócio é que tipo Eu não tava assistindo vídeo Eu não tava... Eu tava jogando Então é muito chato A dor de cabeça fica mexendo a tela pra um lado Roda pro outro Dá tontura Então parabéns, parabéns Não foi 24 horas Mas o Nack chegou perto Então os parabéns Parabéns Não, que passou 20 horas jogando videogame E como vocês perceberam Não é nem um pouco saudável Ele foi dormir pelo visto que tava com muita dor de cabeça Incomoda Eu literalmente comecei a viajar o dia que eu fiquei virado Então não é uma coisa boa Não faça isso Mas espero que vocês tenham gostado Pelo entretenimento Vê aí acompanhar como é que foi toda essa missão Se vocês curtiram deixa o like Não esquece de acessar niggleshop.com e garantir o melhor monte do Brasil E a gente vai ficando por aqui, galera Um beijo do Gokinho a vocês Quer mandar um beijo, cara? Um beijo do Gokinho a vocês Até amanhã e falou! E aí